Fala torcida do São Paulo inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Urgente! Igor Vinícius renova com o São Paulo, vínculo vai até o fim de 2025. O São Paulo resolveu mais uma pendência e renovou o contrato com o Igor Vinícius. O lateral, que tinha contrato se encerrando no fim da atual temporada, estendeu seu vínculo com o Tricolor até dezembro de 2025. Estou muito feliz, era um objetivo que eu tinha. Estar ganhando essa confiança da torcida, da diretoria e do Rogério é muito importante. Agradeço a todo o pessoal da diretoria, da comissão técnica e ao carinho dos torcedores. Isso me deixa muito mais motivado para continuar evoluindo e crescendo aqui dentro, afirmou o Camisa 2, em entrevista ao site oficial do clube. Igor Vinícius chegou ao São Paulo em 2019. Pelo clube do Morumbi, disputou 139 partidas e marcou 7 gols. Nesta temporada, o jogador tem apresentado o melhor desempenho desde que chegou. Em 35 jogos até aqui em 2022, marcou 4 gols, inclusive um diante do Red Bull Bragantino, na vitória por 3 a 0 no último final de semana. Desde quando assumimos, notamos muito potencial no Igor Vinícius, além de uma excelente postura no dia a dia, discreto e trabalhador. A ampliação do contrato vem para premiar isso e, principalmente, o excelente rendimento dele dentro do campo. Além da busca por bons valores no mercado, nosso planejamento passa muito pela valorização das peças que já estão conosco, explicou o presidente do São Paulo, Júlio Cazares. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor muito. Obrigado! Depois de quase perder a posição para Rafinha, contratado no início do ano para ser o titular da lateral direita, Igor deslanchou e recuperou a posição. Numa linha de 3, o Igor Vinícius se torna um jogador importante. Comete alguns erros de construção de jogo, mas chega bem ao ataque, elogiou Rogério Ceni após o jogo com o Bragantino. Com Rafinha voltando de lesão, Igor Vinícius deverá ser titular contra o América Minas Gerais, na próxima quinta-feira, 18, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Igor Vinícius chama a nossa atenção pela entrega demonstrada a cada treino, pelo desejo de evoluir e pelo amadurecimento constante. Com a renovação do contrato, conseguimos manter uma peça importante do nosso elenco pensando no presente e também no futuro, pois acreditamos que essa evolução não para por aqui, finalizou o diretor de futebol do tricolor, Carlos Belmonte. E aí torcedor do tricolor sua opinião é muito importante, o que você acha dessa renovação? Coloque a sua opinião aí nos comentários é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do São Paulo para você.